O Caminho da Felicidade foi o mote para a realização da 9ª edição do Fórum da Juventude de Paredes. Este objetivo do Pelouro da Juventude, felicitar os jovens daquilo que pode ser um futuro melhor para eles, este ano, enfim, escolhemos o Caminho da Felicidade como tema a desenvolver durante esta tarde. Esperamos que todos possam sair enriquecidos com as preleções que vão ser feitas e que as experiências que lhe irão partilhar nesta tarde possam ser umas linhas orientadoras para aquilo que possa ser o futuro destes jovens. Porque, como eu dizia há pouco, enfim, é um tema que é transversal a todos e a todas as atividades e a todas aquelas opções que nós tomamos na vida. Eles ainda estão em idades que, para, enfim, escolher o Caminho da Felicidade, devem ter aqui algumas orientações dos mais velhos com experiência para que realmente daqui por 15 ou 20 anos possam olhar para trás e que vejam que o percurso deles até lá pudesse ter estado, se não no Caminho da Felicidade, o mais próximo possível. Fora do contexto de escola e em período de férias da Páscoa, o Fórum foi dinamizado pelo Pelouro da Juventude da Câmara Municipal em parceria com o Instituto do Desenvolvimento, com a Associação Paredes pela Inclusão Social e com a Paredes Capital Jovem da Criatividade. Eu falei sobre a autoestima porque acho que, hoje em dia, a grande problemática dos jovens é... A vida está contra eles, os pais estão contra eles, os amigos estão contra eles. Eles andam sempre contra tudo e contra todos e sentem-se mal com eles e com a vida. E, portanto, é importante passar a estes jovens e a mensagem de que, se eles não gostarem deles próprios, quem gostará, não é? Aquela velha pergunta. E acho que foi importante eles perceberem que não têm que agradar a ninguém, não têm que andar a querer ser igual a outros, têm que ser eles próprios. E para conseguirem ser felizes é isso mesmo, é sermos nós mesmos. E acho que foi essa a mensagem que, pelo menos da minha parte, eu quis passar. Eles têm que pensar e acreditar que são capazes. Eu acho que aquilo que pode inspirar são as nossas vidas, basicamente, não é? É aquilo que fazemos, é aquilo que gostamos e foi um bocadinho isso que eu tentei passar, da minha experiência. Eu tenho 35 anos, já tive mais tempo para fazer mais coisas do que eles. Então foi isso que eu lhes quis mostrar, que é possível fazer muitas coisas e sermos felizes nesse caminho. O fórum decorreu na Casa da Cultura de Paredes e contou com a presença de mais de 150 jovens nas diversas escolas do Conselho. Música Música Amém.